Fomos ao Procon Assembleia, onde encontramos seu Valsir, que veio buscar solução para as constantes e, segundo ele, indevidas cobranças descontadas na aposentadoria. Eles falaram que eu fiz um cartão, não paguei, fiz outro cartão, não paguei, fiz outro, não paguei, dizem que eu tenho cinco cartões. No ano passado, houve uma mudança na principal demanda recebida no Procon Assembleia. As queixas relacionadas a telecomunicações deram lugar às dívidas. Hoje, de cada dez consumidores que procuram o Procon, sete estão aqui por problemas de dívidas, seja ela com dívidas bancárias e, para nossa surpresa, dívidas inclusive nas contas de água e luz. O cartão da mãe do Gabriel foi clonado e ela deixou de pagar as faturas depois que vieram cobranças indevidas. Após acionar o Procon, ele conseguiu o estorno dos valores e ainda uma redução de juros para pagar as faturas atrasadas. Tirou esses juros e a gente conseguiu fazer um acordo para pagar essa dívida. Mais de mil atendimentos por mês são feitos no Procon Assembleia, incluindo as audiências de conciliação. O número de negociações que terminam em acordo reduziu, mas o índice de conciliações ainda é alto, 70% das demandas. As fraudes bancárias, os golpes, não estão gerando acordo no Procon. O consumidor está tendo para a justiça, então isso fez com que diminuísse o nosso índice de acordo. Embora, lembrando, há um acordo em torno de 70%, então ainda vale a pena que as pessoas procurem os órgãos administrativos antes de procurar o Poder Judiciário. Os atendimentos são presenciais e precisam ser agendados pelo telefone 31-2108-5500. Para tirar dúvidas e receber orientações, o e-mail é consultas.procon.gov.br. O Procon Assembleia integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado há mais de 30 anos. É um trabalho articulado que reúne outras instituições, como Defensoria e Ministério Público, além de entidades civis. As ações dessa rede de proteção têm como fundamento principalmente o Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta as relações de consumo no Brasil. O Ministério Público, responsável pelo Procon Estadual, coordena em Minas a rede de proteção do consumidor e tem entre as atribuições fiscalizar a aplicação da lei, instaurar inquéritos e propor ações coletivas. Já os Procons dos municípios têm como ponto forte as demandas individuais. Você tem um número muito maior de órgão fiscalizador, a presença dos Procons em todas as comarcas do Estado, através do Ministério Público, e mais 200 Procons municipais atuando de forma articulada em todo o Estado. Segundo o diretor do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, criado há 36 anos, a divulgação das leis ao longo do tempo contribui para que os brasileiros conheçam seus direitos. Para ele, a legislação atual é suficiente, mas as empresas infratoras devem ser punidas com mais rigor. E dois pontos, em especial, precisam de atenção. O direito dos consumidores e das consumidoras de acesso a uma alimentação saudável e segura, e também, ao mesmo tempo, o direito de se defender contra ofertas de crédito irresponsável. A necessidade que nós temos no Brasil de diminuição dos juros, dos cartões de crédito, dos juros, dos financiamentos, dos empréstimos, são os dois temas prioritários para a defesa dos consumidores no Brasil. E é o que nós, entidades de defesa dos consumidores, especialmente o IDEC, estamos exigindo prioritariamente do governo, dos órgãos públicos, e também enfrentando a indústria e as grandes empresas para garantia desses direitos.